Mói Má Fá 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 Eu sei o novo texto adlaufou é aese que não gostou É aese que não gostou é aese que não gostou E o alemão e mamãe Sua e suco, mãe e mamãe E o xafé e mãe mamãe E a xeque-nei A xeque-nei A xeque-nei A xeque-nei A xeque-nei Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Música Música Mata de Maticiade Mata de Maticiade Mata de Maticiade Lobide mama no arépis Shouldi de mama no arépis Mata de majitiade Bombide mama no arépis Aitichi de mama tarré Letali mama... Kita 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 woa si mau Kita 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 wat si mau Kita 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 woa si mau Quinta, quinta, quinta Oasy Mau Quinta, quinta Oasy Mau , dobi Oasy Mau Quinta, quinta Oasy Mau Oh, quintaimau Kinta, quinta Oasy Mau Yovi свое pro Olla quinta Hismann Sobe Quinta, quinta, quinta o a Simão 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 There was a song